Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho aqui assistindo e hoje eu vou dar duas dicas de filmaços para vocês assistirem hoje ainda. Um deles vai estar na Netflix e o outro no Amazon Prime Video, então prestem atenção na hora que forem procurar. E lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou deixar a lista completa para vocês tirarem print e assistir depois. E aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora para o vídeo. A primeira dica é Um Limite Entre Nós, um filme de drama e época lançado em 2016 e que você precisa conhecer. E atualmente ele está no Amazon Prime Video. De cara o que chama a atenção nesse filme é o seu elenco sensacional. O Denzel Washington e a Viola Davis, dois dos maiores atores da atualidade, são os grandes protagonistas da história. E esse filme aqui foi indicado a 4 Oscars em 2017, inclusive os dois atores, o Denzel e a Viola foram indicados também. O filme se passa nos anos 50. Troy tem 53 anos e mora com sua esposa Rosie e seu filho mais novo, o Corey. Ele trabalha recolhendo lixo nas ruas e batalha na empresa para que consiga migrar para o posto de motorista do caminhão de lixo. Troy sente um profundo rancor por não ter conseguido se tornar um jogador profissional de beisebol devido a sua cor de pele. E por causa disso ele não quer que o seu filho siga como esportista. Isso faz com que o jovem bata de frente com seu pai, já que um recrutador está prestes a ser enviado para observá-lo em jogos de futebol americano. Um Limite Entre Nós é aquele clássico filmaço com atuações fenomenais. É uma história forte e envolvente que vai bater diretamente no racismo dos anos 50 nos Estados Unidos que era tão forte, mas tão forte que era basicamente como o país era dividido na época. Então se você está a fim de ver um filme com uma discussão profunda, com atuações excelentes e uma história instigante, não deixe de assistir Um Limite Entre Nós no Amazon Prime Video. A segunda dica é Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw. Que é um spin-off de Velozes e Furiosos, uma das maiores franquias do cinema de todos os tempos. Com dois atores de muito sucesso, o Dwayne Johnson e o Jason Statham. Então é aquele clássico filme de ação que você começa a assistir e não para mais na sua história eletrizante. É um filmaço na minha opinião porque eu adoro a ação. Então se você gosta também, precisa ver. No filme desde que se conheceram, Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente não só por inicialmente estarem em lados opostos, mas especialmente pela personalidade de cada um. E agora a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, que é feito pelo Idris Elba, outro grande ator. Um homem alterado geneticamente que deseja obter um vírus mortal para pôr em andamento um plano que mataria milhões de pessoas em nome da sua suposta evolução da humanidade. Para isso eles vão contar com a ajuda de Hatch, que é feita pela Vanessa Kirby, a atriz que foi indicada ao Oscar em 2021 inclusive. Que é irmã do Shaw, que também é agência do M6, que é o serviço secreto britânico. Então é um filme frenético de ação, se você gosta desse tipo de filme não deixe de assistir. Se você já assistiu Velozes e Furiosos, é claro que você vai gostar desse aqui. Mas na minha opinião ele é mais interessante porque eu gosto mais dos atores. O The Rock é muito carismático e o Jason Statham, na minha opinião, tem os melhores filmes de ação dos últimos anos. Então é um filme que se você está querendo desligar a mente, ver uma porradaria, ver uma correria muito grande, pode dar o play que ele vai te satisfazer bastante. Mas e aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver esses dois filmes ou vai deixar pra lá no curtir o tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E eu também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tenho Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri